Outro assunto que você pesquisa é o tráfico internacional de pessoas. Como funciona a prevenção e repressão desse problema no Brasil? O tráfico de pessoas no Brasil e a sua repressão, a sua prevenção, claro, eles funcionam, mas é com base em uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e, sobretudo, com base nas instituições, da polícia e também do judiciário. O tráfico de pessoas, dizem, é uma forma moderna da escravidão. Significa o recrutamento, alojamento de uma pessoa com meio de violência, abuso de autoridade, mas, mais comum, com meio de engano, para fins de exploração. Então, a pessoa não precisa ser explorada, não precisa passar por uma condição análoga de um escravo ou escrava, mas nós temos um processo, a finalidade, exatamente, na exploração dessa pessoa. Por exemplo, aqui na Paraíba, nós temos vários relatos de recrutamento de mulheres jovens, adolescentes, com a promessa de ganhar dinheiro no exterior, como na Europa, nos Estados Unidos, com modelos, babá, ou até, realmente, como, mas é, como, prostitutas, que já trabalhavam com prostitutas, só que ganharia, na verdade, em ouro e não simplesmente, né, um pouco, alguns poucos reais. Claro que eles não têm, geralmente, dinheiro para bancar as passagens internacionais, tem perguntas sobre a documentação, visto que seria necessário. Então, os africais ficam nos passaportes, vão dizer, olha, você vai quitar as suas dívidas, a gente vai cobrar um pouco de juros, e, claro, então eles chegam lá em outros locais, no exterior, onde eles não falam na língua, tem que alugar, um quarto que eles têm que dividir, como as outras mulheres, vai custar alguns 500 euros, até a esquina onde eles trabalham, a roupa que eles têm que vestir, têm que pagar para isso. Então, isso é a chamada, a servidão, por dívidas. Isso acontece também com os trabalhadores rurais, na verdade, dentro do Brasil, né, eles vão lá para, quem sabe, para onde, com uma promessa, né, de ganhar, para os meninos, um salário mínimo, trabalhar alguns meses naquela fazenda, eles não sabem exatamente onde ela fica, e, após a chegada, tem que alugar as ferramentas que eles usam, alojamento, então esse trabalho, muitas vezes, anos e anos, somente para quitar as dívidas, na verdade. O que acontece agora? Como prevenir isso? Nós temos várias formas de tráfico, exploração para fins de prostituição, exploração do trabalho doméstico, exploração dos salvadores rurais, exploração dos salvadores industriais. Então, para prevenir, você tem que, sobretudo, identificar o perfil da vítima, que a vítima faz parte, na verdade, desse mercado. Existe uma demanda, você põe mão de obra barata, a demanda também não surge de nada, muito complicada a sua análise, não consiste simplesmente no cliente, que vai, vamos dizer, através de um pedófilo, que vai tentar ter contatos sexuais com a criança. Existe também, vamos dizer, uma estrutura atrás de tudo isso, que oferece a criança, porque aquela criança é mais vulnerável, porque a criança, talvez seja a minha filha, seu filho. Então, você tem que identificar quais são, tipicamente, os fatores. Você não consegue tudo explicar simplesmente dizendo que é isso o problema da pobreza. Claro, miséria, quer dizer, é um fator relevante para, muitas vezes, para as pessoas se constituírem, não precisa ser, mas, muitas vezes, é. É uma falta de informação, educação sobre tudo. E se você consegue entender melhor onde acontece, na Paraíba, por exemplo, principalmente a exploração de menores, quais são, tipicamente, as meninas, sensualmente exploradas, você consegue também pensar nas, o que seriam, por exemplo, buscas ativas para informar, sistematicamente, essas comunidades, sob os impactos, quando as meninas usam seu Facebook, para usar uma roupa muito bonita, para se apresentar de uma forma orgulhosa na internet, e, de repente, eles vão receber algumas mensagens. Então, tem que informar, também, chamar a atenção dos pais, ver, até que ponto eles entendem o que os seus filhos fazem, isso seria possível. Essas buscas ativas são, muitas vezes, feitas aqui no Brasil, a partir da chamada Rede Nacional de Enfrentamento de Outras Pessoas. Então, quase todos os estados têm comitês e conselhos de enfrentamento, núcleos de enfrentamento ao portar de pessoas, compostos pela sociedade civil, engajada, mas também representantes dos três poderes, da polícia, da política, etc., para, realmente, planejar tais ações. Só que, na Paraíba, ainda não, amanhã, a Secretaria de Moçulmanos vai discutir o decreto que vai ainda criar essa estrutura. Então, nesse momento, não existe aqui na Paraíba, e, por muito tempo, houve a lenda que, na Paraíba, não existe tráfico de pessoas. Ok, aqui a gente vai agora para a questão da repressão, porque, até agora, não tínhamos, na justiça criminal, nenhuma condenação de uma pessoa por tráfico. O que, no Código Penal Brasileiro, é só criminalizar o tráfico para fins e exploração sexual. Todos os outros tráficos, que se enquadram em uma definição que foi concordada internacionalmente, é uma proposta da ONU, não foram ainda criminalizados. e, geralmente, você usa o problema de investigação. Nesses casos, que, às vezes, as investigações não são feitas, só de uma forma, realmente, abrangente e com devida profundidade. Por que? Agora, nós temos que ter, também, que entender melhor, não simplesmente a vítima, que é, muitas vezes, uma pessoa bastante vulnerável, mas, também, a parte do rei e do esquema atrás. Como é isso? Muitas vezes, tem esquemas, organizações, redes primordas, atrás. Então, existe, onde há, um problema de, realmente, capturar todas as informações necessárias para indicar quais são, as pessoas chaves. Inclusive, existe, muitas vezes, claro, nos falhamos, também, aqui, do tráfico interno, na Paraíba, nós tínhamos um caso, Sater, que houve leilões de virgens na Câmara dos Deputados. Então, eram envolvidos presidentes da Câmara, vereadores, apodados, todos os clientes, não? E vocês sabem o que isso significa, não? Para um, para uma investigação, para um inquérito, e, simplesmente, também, na fase final, em que discutiram, na verdade, se houve ato criminoso, culposo, porque essas pessoas têm uma, uma, uma forma, bem mais eficaz, de se defender, porque eles têm dinheiro, não para, pagar os melhores advogados, eles conseguem, de alguma forma, se apresentar, como, ou seja, pessoas, de alguma forma, bem organizadas, que não são da mesma classe social, aqui. Agora, há vários, ou seja, vários problemas, que resultam no fenômeno da impunidade, impunidade, por, a saber que é impossível explorar sistematicamente pessoas, isso, muitas vezes, pode chegar a um valor multimilionário, fiz para o deputado do escoto para o CPI do MISSU, no Congresso Nacional, uma vez, o Cáculo, sobre os lucros feitos com as travestis aqui do brejo, que foram praticadas para a Itália. Então, às vezes, são valores multimilionários, e a mensagem do Estado é, ao máximo, você vai pegar uma pequena multa, talvez na justiça trabalhista, mas ninguém vai, e a gente para a prisão. Existem, sim, algumas condenações, a gente analisou isso no Põe de Fesquisa, nosso, mas, tipicamente, são condenadas, as pequenas cafetinas, cafetinas que fazem recrutamento, que são as ex-prostitutas. Isso também é uma grande tragédia, às vezes, do narcotráfico. Porque, às vezes, explorar uma pessoa na prostituição, isso é algo que você pode fazer há alguns anos, mas não eternamente. após 3, 5 anos, você não pode aguardar a gente matar a pessoa. Não existe um ciclo. A pessoa consegue pagar as suas dívidas, depois vai, inclusive, trabalhar um pouco, ganhar dinheiro. A pessoa se considera guerreira, pitilhosa, consegue passar, inclusive, para a sua família e, muitas vezes, depois de integrar no esquema criminoso. Agora, fazendo o recrutamento. Então, a ex-vítima se torna agora participante do jogo que exatamente resultou na sua própria exploração, mas não percebe isso como exploração, porque, na verdade, qual é a prostituta na prostituição, mas, eu me emprego, não trabalho, melhor falar de prostitutas profissionais do sexo, é verdade, mas, é uma conquista para muitas prostitutas se prostituir no exterior. Claro, se você vai para o Banco do Brasil, por exemplo, eu preciso de 100 mil reais para uma passagem para a Alemanha. O banco vai dar esse dinheiro? Não. Então, claro que luta para pagar as dívidas como juros altos vai se mexer de alguma forma também para pagar as outras dívidas. Depois, acha que tem realmente sorte e sai do esquema que a gente considera uma das piores formas de trabalho para esforçado, mas, na verdade, sem noção de ser.